E olha só, o Estado recebeu mais um lote de vacinas na noite dessa quinta-feira. 1.016.650 doses. É a décima primeira remessa, né? Que é a maior remessa já recebida em todo o Estado. Olha só, essa cena me comove, viu? Me enche de esperanças, né? Que a gente vai vendo todos os dias aí. Quando chega no aeroporto, a gente recebe aqui o e-mail. Tá chegando vacina. Isso nos enche de esperança, olha só. São imagens que daqui pra frente, daqui uns tempos, nós vamos olhar e vai achar comum, né? Mas esse momento nos traz esperanças, como disse a senhora aí. Nos traz a certeza e a lembrança também de sempre cuidar uns dos outros, né? Porque essa pandemia tem nos ensinado muito isso, né? Agora eu quero aproveitar o telão aqui. E que eu quero aproveitar o telão aqui. E que eu quero aproveitar o telão aqui. E...